Opa! 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 E aí! E aí! Abertura Você está emaginçado. A mão por lá vai ser. O que prefeito? Apoio da pílula. Alto de ferido. Novo. Desculpa por aparecer ação. Ajustando a vontade. Minha habilidade suprema. 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 O que é que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? Preciso de cura. Um pouco de cura caiu. Obrigado. Não dá as desculpas. Isso é verdade. Como curar? Paz, Zyvall. Você tem isso, né? Vamos lá, vamos lá. Vitoria. Vitoria! Vitoria. 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 Vitoria.